Música Amigos da TV Diário do Sertão, mais uma vez nosso abraço. Os aliados do prefeito de Cajazeiras, José Odemir, começam a ensaiar uma possível aproximação do prefeito com o governador João Azevedo. O governo do estado da Paraíba é que essa briga dentro do PSB poderá proporcionar um entrosamento do prefeito José Odemir, que é ferrênio adversário político do ex-governador Ricardo Coutinho. José Odemir, inclusive, tem sinalizado para esta aproximação. A semana que passou, em uma entrevista à imprensa, o prefeito de Cajazeiras aconselhou João Azevedo a se distanciar do ex-governador Ricardo Coutinho. João Azevedo, como um homem precavido, prevenido, prefere esperar acontecer as coisas para poder tomar as suas decisões. Mas é dado, praticamente como certo, esta aproximação política do deputado, do prefeito de Cajazeiras, José Odemir, e, consequentemente, da deputada estadual, a doutora Paula Francinete. Olha, o deputado estadual Jeová Campos tem perdido apoios importantes. A gente não sabe o que é que Jeová quer. Ele disse que não é mais candidato e que, na realidade, abandonou algumas bases políticas. A semana passada, ele perdeu o apoio do prefeito de Santa Cruz, aqui no interior da Paraíba, na região da Grande Sousa, que passou a anunciar apoio a um outro deputado. Já esta semana, no início da semana, perdeu o apoio do suplente de vereador e líder político, José Ivan, da vizinha cidade de São João do Rio do Peixe, que também votou em Jeová nas últimas eleições, mas agora está com o Júnior Araújo e não mais com o deputado Jeová Campos. E isso, Jeová também não tem se manifestado, não tem falado na imprensa sobre essas perdas de políticos, dando mesmo a entender que não será mais candidato. Mas, por não ser mais candidato, não precisava ele abandonar as bases e os amigos que o elegeram, mais uma vez, para a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Porque, em política, tudo pode acontecer. Se ele não for o seu herdeiro político, a gente, todo mundo já sabe quem é. É o atual prefeito de São José de Piranhas, o empresário Chico Mendes. Ele pode precisar dessas lideranças para transferir votos para Chico Mendes. E aí, com as complicações, com as adesões, com o abandono dessas lideranças, poderá dificultar as coisas para o empresário Chico Mendes. Foi encerrado em Cajazeiras toda a programação da Semana do Município. Várias programações tiveram destaque, como inaugurações do prefeito José Odemir. E também a parte cultural da Semana do Município. O encerramento se deu no último sábado com o baile do reencontro lá no Uca Peste Clube de Cajazeiras, com a presença da banda The Fivores, do Rio de Janeiro, que animou toda a noitada aqui na cidade de Cajazeiras. O Livão Pereira, o Big Boy, direto ao ponto.